Você se imagina hoje em dia sem televisão, internet, rádio que você pode ouvir através do seu celular, pelo fone de ouvidos, como é que você se imagina sem as tecnologias e as facilidades de hoje em dia? É difícil se imaginar, né? Mas há muitas décadas, há 50, 40, 60 anos atrás, era bem diferente. O rádio era o principal meio de comunicação e de atualização de informações que as pessoas tinham. Existia televisão, é claro, mas nem todos podiam ter um aparelho de TV em casa. E o rádio cumpriu esse papel de trazer entretenimento e informação. E hoje eu trago para vocês uma peça, uma relíquia de família, que é esse Rádio Philips. Sejam bem-vindos ao canal Arte Retro. Meu nome é Marcos e hoje eu trago para vocês uma peça, uma relíquia de família, que faz parte do meu acervo. É esse Rádio Philips, que é compreendido entre a década de 1940 e 1950. Por que essa peça é tão importante e tão interessante para mim? Porque ela carrega consigo uma história, ela tem um enredo bem bacana. Esse rádio pertencia ao meu pai, que era barbeiro, e ele usava esse rádio no seu salão de barbearia. Ele usava para compor a música ambiente, como entretenimento, para alegar um pouco o ambiente. E isso é bem legal. E o que é legal é que ele está em pleno funcionamento. Exatamente. Ele é um rádio valvulado, caixa de madeira. Ele acompanha consigo até algumas peças sobressalentes que foram guardadas na época. Acho que algumas são até usadas, mas em prefeito estado de funcionamento. O que hoje é uma coisa rara, né? Então, na verdade, ele torna-se um item de colecionador. Claro que ele pertence ao meu acervo pessoal, ele não está à venda. Mas eu achei bem interessante compartilhar com vocês, né? Já que é uma peça que, para os amantes do rádio e do colecionismo, é uma peça que acho que agrega bastante em termos de conhecimento, né? Então, eu achei interessante compartilhar com vocês. Vamos ver alguns detalhes sobre essa peça aqui interessante? Bom, esse é o Rádio Philips. Ele é de... entre 1940 e 1950. Uma peça bem interessante que carrega consigo toda uma história, como eu falei, né? E a gente observa que ele é um rádio feito em uma caixa de madeira. Na época, era muito comum utilizar esse material. Existiam os rádios que tinham uma tecnologia de válvula. Eles eram valvulados a caixa de madeira e alguns eram feitos de baquelite. A gente observa aqui no detalhe que apenas um dos botões não é original. É um botão de baquelite. Os demais parecem ser material plástico, mas são todos originais. Ele tem esse detalhe dourado na frente que dá um destaque bem bacana. Mas tudo bem, o importante é a funcionalidade. Hoje em dia, acho que é extremamente difícil conseguir encontrar um botão exatamente como esse. Eu me lembro que desde criança é que ele já tinha esse botão trocado, substituído. Talvez tenha sido perdido ou quebrado o botão original. Eu vou ligar para vocês aqui para demonstrar. É bem interessante. A gente observa que, inclusive, o plugue é tomada. Eu não sei se é original, mas a gente observa que é um fio antigo, é um fio marrom. E é interessante que o detalhe desse plugue, ele é em baquelite. Hoje a gente não encontra mais. Se você procurar para comprar, você não encontra mais. Geralmente, o material é plástico. Eu vou fazer aqui, vou ligar. Muito bem. Agora, observe que eu vou ligar o rádio e ele vai demorar alguns segundos para sair o som. Justamente porque ele usa o sistema de válvulas. O rádio eletrônico valvulado e ele demora um pouquinho até esquentar as válvulas. Literalmente esquentar. Depois eu vou mostrar a parte interna, onde você observa que as válvulas acendem. Uma pequena resistência. Tem um fiozinho aqui, ele vem de trás do rádio. Ele é a antena. Então, eu estou levantando a antena e observo que a qualidade do som melhora, porque ele sintoniza através de antena. Olha que interessante. E o dial... Pois é. Agora Jesus se... Agora Jesus se... Agora Jesus se... Bem interessante, né? Bem interessante, né? Esse primeiro botão, ele liga e desliga. E é o volume. Esse segundo botão, eu não sei dizer exatamente. Porque quando eu mudo essa comutação, ele mantém ligado, mas ele não sintoniza nenhuma estação. Não sei se ondas curtas e ondas médias, possivelmente. Esse terceiro botão é o dial, onde eu sintonizo as estações. E esse último botão não faz muita diferença, mas eu percebo que é entre grave e agudo o som. Eu estou num local aqui, no meu escritório, em que a sintonia não está sendo muito legal, né? Geralmente, esses rádios antigos em AM não tinham uma sintonia muito boa. Mas o interessante é saber que é um rádio que está em pleno funcionamento. Eu vou tentar mudar a posição da câmera para mostrar aqui o antigo símbolo da Philips. Vamos ver. Quem conhece o símbolo, né? O antigo símbolo da Philips, vai reconhecer. Bem interessante. Particularmente, eu gosto muito de relíquias e peças antigas assim. A gente observa que a tela do alto-falante é feita com um tecido. E é um tecido que já está bem desgastado, ele está se decompondo, mas ainda original. E agora eu vou mostrar algumas características da peça. Como eu falei, é uma peça em madeira. Eu vou fixar a câmera aqui, porque facilita, no caso, o manuseio aqui do equipamento. Muito bem. A gente observa aqui a caixa em madeira. Eu vou até desligar, porque é mais seguro. A luzinha apagou. A parte de trás. Uma coisa bem interessante. Aqui é o fio que mostra, que eu já tinha mostrado antes, é a antena. Então, de acordo com o local em que a gente posiciona, a recepção fica pior ou melhor. Então, é como funcionava esse sistema de rádio AM. E aqui é o fio de energia, de alimentação. Ele tem também um plugue aqui, um plugue macho. Desculpa. É um plugue fêmea. Que a gente conecta aqui para poder alimentar o rádio. E ali o sistema de válvula. Vou aproximar um pouco mais a câmera. E vou ligar o rádio para vocês observarem como as válvulas esquentam. Elas praticamente acendem. Aquela lâmpada mais forte é justamente a lâmpada que ilumina o dial. Você pode ver que está saindo o som ali e o rádio funcionando. Quando eu mexo aqui no fio. Observe que o alto-falante ainda é original. E ele é envolvido com tecido. Ali em verde, a gente observa aqui a fonte. Então, é uma peça muito interessante. E aqui eu tenho uma placa de identificação da Philips. Eu não sei se vai dar para examinar com detalhe. Depois eu vou exibir uma foto aqui com o número do tipo, o modelo dele. E o número de série também. Ele tem 47 watts de potência e 50 hertz. Pelo que eu estava observando aqui. Ele está sem aquela tampa de proteção. A tampa que fecha a parte traseira. Geralmente é aquele material que é feito em... Tipo madeirite. Aquela placa de Okatex. Toda perfuradinha. E que também tem a identificação da Philips com o número do modelo. Infelizmente eu não tenho essa peça. Desde criança eu me lembro que já não tinha essa peça. Agora eu vou mostrar para vocês também. Algumas peças sobressalentes. Um detalhe. Eu me lembro que há mais de 20 anos. Esse rádio. Ele parou de mudar a estação. Porque o dial. Que é esse disco aqui que vocês observam. Ele havia quebrado. E eu fiz a substituição dele. Através de uma peça feita artesanalmente. Feita em casa mesmo. Com material plástico. Com as características semelhantes a esse disco original. A gente observa. Que a gente tem aqui. As estações. Que representam a sintonia do dial. Então eu guardei essa peça. Porque eu pretendo futuramente fazer um trabalho mais bem elaborado. E substituir. Mantendo essas características originais. Inclusive o visor que protege o dial. É de um material plástico. E essa é a peça original. Com o tempo. E recebendo a luz do ambiente. Ele ressecou de tal forma. Que ficou escurecido. Ficou queimado o material. Então eu também substituí por uma placa transparente de acrílico. Para poder manter o mais fiel possível. Pelo menos na ocasião. Como conseguir fazer a recuperação. E aqui a gente tem algumas válvulas. Sobre essa lente. Que meu pai havia guardado. Desde que a gente está com esse rádio. Que a gente nunca precisou substituir. Bom. A gente observa aqui algumas válvulas. Eu vou abrir aqui a caixinha. Interessante. Que a gente tem aqui. O modelo da válvula. Não me pergunte porque eu não conheço. E o interessante. Válvula eletrônica. Só o fato de possuir uma caixa dessa. Com uma válvula. Já é uma peça de relíquia. Já é uma peça de colecionismo. Porque praticamente não se fabricam. Mas há décadas. Esse modelo de válvula. Então isso fica na mão de apenas alguns. Colecionadores. Restauradores. Especializados em rádios antigos. E a gente observa aqui. Válvula RCA. Super interessante. E pelo que eu observo. Elas eram conectadas com um sistema de plug. Tem os vários pinos aqui. Que fazem os contatos. Bem interessante. Eu acho uma tecnologia assim. Que para a época era fantástico. Eu não sei se é porque eu olho com os olhos. Os saldosistas. Aquele olhar romântico. Como a gente costuma dizer. Mais uma válvula aqui também. RCA. Essa aqui a gente observa. Que ela é bonita. Ela tem um aspecto assim. Não sei se é vidro material. Eu acredito que seja vidro. Até para resistir a temperatura. E ter isolação elétrica. E é o mesmo sistema. São pinos. Que são. Essa válvula é conectada com um plug. E você faz a substituição. Quando ela queimava. Eu observo que ela já tem um espelhamento. Porém. Como ela estava guardada. Está guardada há décadas. Eu acredito que ela não foi guardada. Queimada. Ela talvez esteja ainda em condições de funcionamento. Esse é o Rádio Philips. Da década de 1940 a 1950. Que faz parte do meu acervo particular. Uma relíquia de família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe seu like. Comente. E compartilhe também. Para que mais pessoas tenham acesso a essa relíquia. Com certeza. Muitas pessoas saudosistas. Vão gostar de ver esse vídeo. Onde eu mostro um pouquinho da história do rádio. E a história também da nossa família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Especialmente desse rádio. Eu queria fazer um convite para vocês. A se inscreverem no meu canal. E também ativarem as notificações. Porque eu pretendo em breve. Criar novos vídeos. Mostrando alguns itens do meu acervo pessoal. Relíquias de família. Que contam história. Alguns itens também eu disponibilizo à venda. Quando isso ocorrer. Eu aviso do vídeo. E também vou disponibilizar na descrição. Um link para que você possa adquirir a peça. Caso seja de seu agrado. Mas grande parte das peças. São de arquivo. De acervo pessoal. Mas mesmo assim. Eu acho legal compartilhar com vocês também. Então convido a se inscreverem. E acompanharem os vídeos. Que eu pretendo colocar aqui. Para que vocês também possam se deliciar. Com antiguidades. Peças retro. Vintage. Porque com certeza. Conta muito a história. Eu tenho certeza. Que algumas pessoas. Vão se identificar bastante com elas. Agradeço por você. Por ter ficado até aqui. Um grande abraço. Felicidade para todos. Tchau. 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 Obrigado.